Também, né? Bonde sem freio. Era sem freio dentro e fora de campo ou só dentro de campo? Os dois. Os dois, os dois, Bonde sem freio. Quanto por aqui dessa época aí? Era confusão o tempo todo? Nada, cara. Não, confusão que eu digo, aquela confusão boa. Porque dentro de campo jogava, não sei o que, mas fora de campo era agitado. É época boa por quê? Se você analisar esse contexto aí, cara, porra, era meio que na época do carnaval, cara. Aí só botaram essa fala aí, Bonde sem freio, por causa disso. Porque tava tudo dando tudo certo, cara, no Carioca, né? Carioca ali tava dando tudo certo, as coisas acontecendo positivamente e tal. E era, assim, um time muito concentrado, muito unido dentro e fora de campo, vamos dizer assim. Eu não participava em algumas coisas, mas... Eu ia perguntar sobre isso. Porque dizem as mais línguas que esse time fora de campo dava trabalho. Até porque a gente olha... Tem um representante máster... Tem, tem. De farra, festa e fofoca que é... Ronaldinho Gaúcho. Tem. Como é que foi jogar do lado do bruxo? Primeiro dentro de campo, como é que foi jogar do lado do bruxo? Jogar do lado dele, espetáculo. Conhecedor da pessoa dele, extraordinário. Que cara, mano. Que cara sensacional. Que humildade, fora de sério. Dentro de campo eu não preciso falar nada que todos vocês sabem. Agora, a pessoa do Ronaldinho, mano, te constrange. Cara sensacional. E fora de campo? Fora de campo eu não consigo falar muito porque eu não acompanhava ele. Eu ia perguntar se você acompanhava ele? Mas, sim. Gostava das coisas dele, que é normal. A gente não... A gente sabe, a gente não tem o porquê não falar, mas... Gostava de fazer, mas fazia. Dentro das condições dele, na casa dele, na hora dele. Eu, volta a dizer, não participava muito. Mas, gostava de fazer a brincadeira dele. Tomar, igual o Felipe falava na época, né? Tomar o Gatorade dele, tá tudo certo. Não foi nem um churrasquinho? Não, cheguei. Isso já cheguei no Atlético. No Flamengo não cheguei, não. Porque ali já era realmente um bonde sem freio mesmo. A gente sabe que dentro do futebol tem grupos. Qual era o seu grupo dentro desse time do Flamengo? Acho que não era o meu grupo do Ronaldinho. O meu grupo não, o meu grupo ali era eu, o Leonardo Moura. É... Quem mais ali? O Jean Zagueiro, na época. O Angelim. Era só a galera mais tranquila. Não dava pra comprar outro grupo, não, cara. Cara, por que no futebol, normalmente, a galera da defesa andava com a galera da defesa, a galera da Tati andava com a galera da Tati? Porque a galera da frente é mais acelerada, meu irmão. É mais acelerada a rapaziada da frente. Acabou esse corte? Então, calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas, pelo visto, tão expulsando. Então vai, me ajuda aí! A gente tá no arroba Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais.